Bom dia, pessoal! Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã, véspera de feriado, hoje, 11 de 10 de 2022. Começamos o dia, assim, com as bolsas asiáticas fechando majoritariamente no negativo nesta terça-feira. O suturo dos Estados Unidos também continua um movimento de baixa nesta manhã. O minério de ferro cai mais de 2,5% da indalhã. Dizem, pelas notícias que a gente acompanha, dizem que a motivação foi Covid. Petróleo também em queda, caiu bem nesta manhã. E por aqui, hoje, saiu o IPCA da FIP, com economistas esperando uma nova deflação do indicador oficial em setembro. Será, pelo terceiro mês consecutivo, queda nos preços. Vamos aguardar. Bom, vamos para as bolsas aqui, pessoal. Nikkei 225, lá no Japão, uma queda de 2,64%. Caiu bem no Japão. Hang Seng, uma queda de 2,23%. Xangai, uma leve alta de 0,19%. Os índices futuros e o S500, uma queda de 0,57%. E o S30 caindo 0,46%. E o STEC 100 também em queda de 0,32%. Na Europa, o Eurostock operando a 0,72% negativo. Petróleo, o WTI caindo 2,37% nesta manhã. O Brent caindo 2,08% nesta manhã. E o Bitcoin também com uma ligeira queda de 0,87%. No calendário econômico, não tem nada muito relevante para o dia de hoje. Então, galera, vamos nos segurar que hoje, pelas notícias, deve ser um panorama não muito favorável, a alta. Vamos tentar surfar nas ondas, com muita cautela, cuidado. E é isso aí. Balança, mercado! Balança!